Quando o BocNews surgiu, não havia celular, computador pessoal, nem internet. O tempo passou, mas a essência da sua credibilidade jornalística está mantida. Além disso, o BocNews acompanhou as novas tecnologias e expandiu suas atividades. Aos 38 anos, o BocNews oferece ao público jornal digital, site, redes sociais, o programa Jornal Enfoque e outras plataformas, sem perder a sua essência. BocNews. Credibilidade e pluralidade de opiniões há 38 anos.